Olá, Marina! Trazendo as informações da segurança pública para esta sexta-feira, destaques para o trânsito, tanto no perímetro urbano de Lagoa Vermelha, quanto na região, na BR-285, que infelizmente acabaram deixando vítimas fatais alguns acidentes registrados. Primeiro a gente destaca um acidente registrado ainda nesta quinta-feira, aqui na Avenida Presidente Vargas, na cidade de Lagoa Vermelha, que acabou vitimando um homem de 68 anos de idade. A Brigada Militar e também o SAMU atenderam a este acidente de trânsito na Avenida Presidente Vargas. Conforme as informações divulgadas pelos órgãos de segurança pública, um homem de 68 anos de idade estaria conduzindo o veículo ciclomotor quando colidiu em um veículo Ford Fiesta, que estaria estacionado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, passava pelas proximidades quando acabou avistando o homem caído na estrada, caído na Avenida Presidente Vargas, caído na rua. Os socorristas pararam e imediatamente iniciaram o atendimento. O homem apresentava ferimentos graves. Os socorristas realizaram o procedimento de imobilização e encaminharam ele até o atendimento médico no Hospital São Paulo, aqui em Lagoa Vermelha. As informações indicam que o homem acabou chegando, já sem sinais vitais, no hospital aqui da cidade de Lagoa Vermelha. Já em muitos capões, na manhã desta sexta-feira, um grave acidente acabou deixando uma pessoa morta e pelo menos mais três pessoas feridas. No início da manhã de hoje, por volta às seis horas, a colisão entre uma carreta com placas de Antônio Prado, um caminhão baú com placas de Curitiba e um ônibus com placas de muitos capões foi registrada. O acidente aconteceu por volta às seis horas da manhã, na altura do quilômetro 156 da BR-285, nas proximidades do trevo de acesso ao município de muitos capões. Corpo de bombeiros de Vacaria e a Polícia Rodoviária Federal atenderam a ocorrência. O motorista do ônibus, que não teve a identificação divulgada, morreu no local do acidente. Duas pessoas de 25 e 53 anos de idade foram encaminhadas até o atendimento médico no Hospital Nossa Senhora da Oliveira, na cidade de Vacaria. Pelo menos outros dois feridos permaneceram no local do acidente, recebendo atendimento. Não precisaram de remoção até o hospital. O trânsito ficou totalmente bloqueado no local do acidente, em função do posicionamento dos veículos sobre a pista e também do derramamento de carga de um dos veículos. O trânsito permaneceu bloqueado até a realização do trabalho pericial pelos órgãos de segurança pública e a limpeza da pista. Destaques da segurança pública por aqui hoje. A gente retorna neste espaço na segunda-feira. Lembrando que outras informações estão disponíveis no site